No passado domingo 2 de outubro de 2016, fundou-se em Sintra um movimento de apoio à construção do Hospital de Sintra. Vamos falar com Pedro Ladeira, o fundador do movimento. A ideia surgiu porque ouvi uma senhora dizer que em Sintra as pessoas são tratadas pior que os animais. Por isso as pessoas não podem ser tratadas pior que os animais e resolvemos avançar para a construção do novo Hospital de Sintra. Portanto, defender esta ideia que está diretamente ligada com o Estado Social e o Estado Social é a preocupação com o tempo de atendimento e com a qualidade de atendimento da saúde das pessoas. A saúde é o bem, é o ativo, digamos, mais importante do ser humano e é o maior fator de produtividade. Por isso, a saúde em Sintra, a saúde dos sintrenses, deve ser a prioridade da gestão da Câmara Municipal de Sintra na área da saúde. Assistimos hoje em dia a investimentos não prioritários, desviando verbas que poderiam ter interesse para a construção do Hospital de Sintra, com a Câmara Municipal a ter capacidade financeira para sustentar o próprio projeto. Por isso, nós, além de criação deste movimento para defender a construção do Hospital de Sintra, intencionamos fazer também um compromisso político, com todas as forças políticas que se candidatem às próximas instituições autárquicas, para obter o compromisso da realização do Hospital, inclusivamente ou independentemente de qual seja o resultado eleitoral. Uma vez que é normal as candidaturas apelarem à construção do Hospital, mas que depois, no final, fica tudo na gaveta. Por isso, o Estado Social, o Estado Social local, pratica-se, não se diz. E é esse o grande objetivo do nosso movimento. Pretendemos que o Hospital de Sintra seja um centro hospitalar moderno, virado para o futuro, integrado dentro do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, este projeto é para avançar e vai funcionar, se todos os interesses estiverem de acordo e se todos os interesses se unirem em torno deste projeto. Na semana em que se formou este movimento de apoio à construção do Hospital de Sintra, a Administração do Hospital Amadora Sintra lançou um comunicado em que disse que agora os partos são dirigidos para o Hospital de São Francisco Xavier, admitindo que o Amadora Sintra já não tem capacidade para atender as pessoas. O que é que têm a dizer a isto? Há muito tempo que o Amadora Sintra já não tem capacidade. Daí aquela senhora ter dito que, quando ela disse que era tratada pior que os animais em Sintra, ela estava a referir-se ao facto de ter esperado 5 horas nas urgências para ser atendidas. Ora, é inadmissível um doente que vá a um hospital demorar 5 horas para ser atendido. Portanto, o que me diz relativamente às grávidas estarem sendo enviadas para o outro lado, são agora as grávidas, amanhã vão ser os idosos, depois são os oncológicos, por isso o Hospital Amadora Sintra não tem capacidade para servir dois conselhos, há muito que já perdeu essa capacidade. Por isso, a construção do centro hospitalar de Sintra não só vai ao encontro dos interesses da população de Sintra, como vai melhorar a qualidade dos habitantes da Amadora, porque o Hospital Amadora Sintra passará a ser o Hospital Amadora e terá um atendimento mais rápido se servir só ao Conselho da Amadora, que no fundo é a origem pela qual ele foi construído. Como é que as pessoas podem contactar o Movimento? Durante esta semana vai ser feita a página no Facebook... Esta semana, a semana do 5 de Outubro? A semana do 5 de Outubro, até ao final da semana. Será feita a página do Facebook, será emitido um manifesto do movimento e serão estabelecidas as bases estruturantes de todas as ações que nós vamos desenvolver, no sentido de conseguir a aprovação do centro hospitalar de Sintra o mais rápido possível. A semana do 5 de Outubro 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 O que é isso?